Juntaram-se em frente ao Centro de Saúde de Felgueiras e reivindicaram contra a falta de médicos nesta unidade. À porta da Extensão de Saúde havia utentes que madrugaram para guardar a sua vez, mas mesmo assim não tinham garantias de que iriam ser consultados durante o dia de hoje. Falta de médicos, ou não há médicos para se arranjar aqui. É só para passar exames, um P1 que seja, não há hipótese. Mas não se arranja a vez, tem que se vir de véspera, dormir aqui, para de manhã arranjar uma vaga, senão não há. O senhor chegou aqui por volta das 4 da manhã, espera ser atendida ainda hoje? Sim, sou o corrente de qualquer coisa. E para que horas hoje? 6 e meia. E espera ser atendida hoje? Eu espero, mas para o que estou a ver não sei. Portanto amanhã terá que vir para cá outra vez? Eu amanhã outrei de vir hoje para amanhã ser consultada, como muita gente já fez. Cheguei aqui a 6 e qualquer coisa, sou no número 105. Se for atendida hoje, fui. Se não for, venho a dormir para aqui à noite também. Os utentes estão revoltados com esta situação, que alegadamente já se arrasta há vários meses. Isso já corre há muito tempo. Já tenho vindo para aqui, com a minha mãe, todas as vezes. E essa é para que as pessoas estejam aqui à porta. E os médicos, se não estão a trabalhar, as horas que eles têm que trabalhar, não, vou tomar café, sento-se lá dentro e quem quiser que espere, que eles também que se vá embora. Contactada pelo Porto Canal, a Administração Regional de Saúde do Norte informou que tem conhecimento da falta de médicos nesta unidade e que pretende resolver este problema o mais brevemente possível.